Marcos Lopes, o motoboy apaixonado! É sucesso! É sucesso! Vamos lá, motoboy! É um motoboy apaixonado No quiseiro chama Então, menina, chega pra cá Quero ver você dançar na ferramenta do pedeiro Assim, 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 assim Assim, assim, assim Essa menina é toda certinha Foi feita no plumo, só anda na linha Essa menina é toda certinha Foi feita no plumo, só anda na linha Ela é conhecida no Brasil inteiro Ela é filha do pedeiro Ela é certinha, não tem nada errado Foi feita no plumo, no meio, no esquadro Oh, menina, eu quero ver O seu bumbum, 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 mexer Oh, menina, eu quero ver O seu bumbum, bumbum, mexer Ela adora jogar o cabelo puloso Mostra sua barriguinha nivelada Ela é novinha de 18 anos E meus amigos só ficam perguntando Será que eu tô pegando? Será que eu tô pegando? Uou, 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 uou Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Será que eu tô mexendo? Será que eu tô mexendo? Será que eu tô mexendo? Essa menina é misteriosa Essa menina é um caso sério Ela já rodou o mundo inteiro Ela é filha do pedeiro Ela é certinha, não tem nada errado Foi feita no plumo, no meio, no esquadro Ô, menina, eu quero ver O seu bumbum, bumbum, mexer Ô, menina, eu quero ver O seu bumbum, 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 mexer Mexe, mexe, danadinha Seu bumbum até o chão Mexe, mexe, danadinha Seu bumbum até o chão Então, menina, chega pra cá Quero ver você dançar na ferramenta do pedeiro Assim, 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 assim Assim, 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 assim Essa menina é toda certinha Foi feita no plumo, só anda na linha Essa menina é toda certinha Foi feita no plumo, só anda na linha Ela é conhecida no Brasil inteiro Ela é filha do pedeiro Ela é certinha, não tem nada errado Foi feita no plumo, no meio, no esquadro Ô, menina, eu quero ver O seu bumbum, bumbum, mexer Ô, menina, eu quero ver O seu bumbum, bumbum, mexer Ela adora jogar o cabelo pulazo Mostra sua barriguinha nivelada Ela é novinha de 18 anos E meus amigos só ficam perguntando Será que eu tô pegando? Será que eu tô pegando? Uou, 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 uou Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Será que eu tô mexendo? Será que eu tô mexendo? Será que eu tô mexendo? Essa menina é misteriosa Essa menina é um caso sério Ela já rodou o mundo inteiro Ela é filha do pedeiro Ela é certinha, não tem nada errado Foi feita no plumo, no meio, no esquadro Ô, menina, eu quero ver O seu bumbum, bumbum, mexer Ô, menina, eu quero ver O seu bumbum, bumbum, mexer Mexe, mexe, danadinha Seu bumbum até o chão Mexe, mexe, danadinha Seu bumbum até o chão É o nosso tamanho apaixonado No piseiro Chama, chama a gatinha pra dançar Conhecer uma gatinha Ela é demais, ela é demais Ela é demais Conhecer uma gatinha Ela é demais, ela é demais É muita areia pro meu caminhão É muito amor pro meu coração Mas eu não sei o que fazer Pra quebrar a direção Toma viagra, não resolve não O negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viagra, não resolve não O negócio é aumentar a atração do caminhão Aonde ela tá, eu tô também Aonde ela vai, eu tô também Aonde ela vai, eu vou também Não sei o que fazer com essa paixão Porque essa gatinha Não sai do meu coração Porque essa gatinha não sai do meu coração Toma viagra, não resolve não O negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viagra, não resolve não O negócio é aumentar a atração do caminhão Conhecer uma gatinha Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Aonde ela tá eu tô também, aonde ela vai eu vou também Não sei o que fazer com essa paixão Porque essa gatinha não sai do meu coração Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Aonde ela tá eu tô também, aonde ela vai eu vou também Não sei o que fazer com essa paixão Porque essa gatinha não sai do meu coração Porque essa gatinha não sai do meu coração Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Toma viaga, não resolve não, o negócio é aumentar a atração do caminhão Isca no isco, isca eu vou iscar Naquele rio eu não vou botar O peixe eu quero, não sabe nadar Isca no isco, isca eu vou iscar Aquele peixe que eu quero pegar Isca no isco, isca eu vou iscar Como eu sou aquele peixe eu vou piscar No rio tem muito peixe, lá não vou pescar O peixe que eu quero, não sabe nadar O peixe é do seco, agora eu vou falar É aquela morena que tá louco pra amar Isca no isco, isca eu vou iscar A morena do cabelo enrolado Tem dó de mim, que eu sei do seu passado A loirinha do cabelo liso Você perto de mim, eu corro o perigo Isca no isco, isca eu vou iscar Naquele rio eu não vou botar O peixe eu quero, não sabe nadar Motoboy apaixonado, Marcos Lopes Obrigado pela sua presença no Tide Feliz É nóis, é isso aí gente, muito obrigado vocês, hein Frozinha Aham Você não pediu, mas eu vou falar Eita, olha lá O negócio é o seguinte As redes sociais, o Pachauê, o Marcos Lopes, Motoboy apaixonado Em todas as redes sociais E telefone pra contato é 011-996-08-6368 Você encontra em todos os lugares Muito obrigado vocês, até a próxima Valeu Motoboy, é esse certo? Êêêê Obrigado